É mesmo na gordinha Oh pessoal Oh Ah Ah pois Pois é 135i Nem gostou do ano Que tal? Que é que achas? Estas aqui do servicinho da gente Gostaste? Vais deixar likes? Até de foda caralho Até de foda pá Olha que eu to mal com as cobras hoje Amei-me os papas caralho Hahaha